TOTALEC Pesado viu, acabei de descarregar aqui ó 110 mil reais, foi o acumulado extra que saiu semana passada no TOTALEC SHOW Juntamente com essa Fiat Toro zero quilômetro no valor de 160 mil e duas CG 160 Start Estou aqui no Eusébio, saio pra cá, a Regional Eusébio pé quente de verdade E quem ganhou, vem cá Jandro, vem conversar com a gente, tudo bom cara? Tudo bom Sede Aquirais Aquirais, Baixa Grande Aquirais Baixa Grande Aquirais Fala um pouquinho, qual a emoção de ganhar no TOTALEC SHOW? Emoção boa viu, graças a Deus, emoção boa, muito feliz ter ganhado esse TOTALEC Esse prêmio maravilhoso que veio não só um carro, mas duas motos e um prêmio extra Foi benção mesmo, chegou uma hora boa da minha vida Que eu tava com muito sufoco mesmo Você ganhou uma das maiores premiações aí da história do TOTALEC SHOW Mais de 305 mil reais em prêmios Aí eu vou te perguntar agora, o que é que vai mudar a nossa vida? Vai mudar tudo, agora muda tudo viu Comprar um outro carro melhor pra me trabalhar né Tentar ajeitar minha casinha, dar uma arrumadinha nela lá Ajudar meus filhos, é assim, é assim mesmo que eu vou vivendo Engenho, tem tempo que você compra o TOTALEC? Faz muitos anos viu, que eu venho comprando o TOTALEC Porque a gente só ganha se comprar, se comprar você vai ganhar Vocês vão acreditar o sonho que eu tô realizando agora né Boa demais, olhe pra quem tá te vendo agora ali ó E responda a pergunta que eu vou lhe fazer TOTALEC é de verdade? É de verdade hein, pode confiar, pode acreditar que é de verdade Vocês tão vendo eu aqui, muita gente que me conhece tá vendo eu aqui Só Deus mesmo, é de verdade Pode comprar, pode confiar, pode acreditar A família TOTALEC é uma benção viu gente Veio pra mudar a vida de muita gente Como a minha e de muita que vão acreditar que eu ganhei viu Vamos lá pro momento bom Momento de receber a premiação mega do TOTALEC SHOW Vamos lá, por partes que é muito prêmio viu Jandro Primeiro a chave das duas motos CG 100, 600 Start 0km Já segurou aí, beleza Chave também da Fiat Toro 0km Pode segurar também E agora o cheque do acumulado extra de 110 mil reais Lembrando, cheque claro, de verdade da Caixa Econômica Federal Dá pra segurar? Dá, dá certo E cara, você não vai comemorar sozinho não A gente vai comemorar junto Palmas, que ele merece TOTALEC SHOW, TOTALEC SHOW